Carta-estado, durante, utiliza-se o funcionário contratado Ida, e o Ministério da Educação, mas o funcionário não é contrato o Serviço de Mataona, mas o Carta-estado, durante, utiliza-se o funcionário contratado Ida, Polícia Nacional Timor-Leste, Seção Trânsito, no Comissão Anticorrupção, inclui Patrimônio-Estado, Tumba e Terreno, ou de fote obrigatório, que o Estado refere, e o patrimônio do Estado é a escolha dele. Vocal point do Ministério das Finanças, Cipriano Rosário Pereira, que apoia o doador Banco Mundial Iatina André, e o Rua Sanolú Resinrua, mas que apoia o doador Banco Mundial Iatina André, e o patrimônio do Estado. Ter dados no primeiro lugar, o senhor Ida, o utilizador Ida usa a carreta tolo. Se o doador, falta Ida. A carreta doação do Banco Mundial Ia do ano em 2012, Estou agora. Estou com o registro do patrimônio do Estado. Ter informação do Ministério da Educação, tem um contrato para a Cleurona. Além de Ponto Focal CAC, Euclides Vidal Madeira, equipa conjunta se produz relatório ou de análise. A Fuenbelhaten, caso refere, considera peculato de uso calaia. Se conclui o futebol, se produz equipa conjunta, se produz relatório. Se relatório, se analisa. Será que não precisa de crime? Claro, é o crime. Depois é que termina. Mas agora é que se dá um futebol de conclusão que não tem o crime ou o lei. Mas é que assegura a lei, aguarda a lei para resistir ao patrimônio do Estado. Depois é que o relatório maior, o relatório é completo. A gente não tem a corologia, o documento será mesmo. Durante a utilização, a gente não tem o relatório, depois o relatório se analisa. E durante a utilização, tem o crime de peculato de uso ou o lei. Entretanto, já lorou a nessa, a equipe conjunta, continuou fotecar a ida e a metiaut, no ida e a taibeci. Não podiam saber, o vil da costa se é men.